E aí amantes das ruas, tô indo aqui para mais um passeio, galera da tribo Cariri, aqui com destino a jardim, mundo de tarde, três minutos da tarde, e é isso aí, né? O finalzinho ali, tá indo ao Juazeiro, e na garota, o meu primo, vamos? E aí tá aí, vamos fazer boa, curteiro, a galera, amanhã de manhã, lá pra farinha branca, passeio bem legal, passam a estar barbáia, e esse aqui é o Jardim, chegando aí, Jardim! Agora galera da tribo Cariri, E aí 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 Música Música E aí amigos aqui, estamos aqui subindo a terra de Jardim, aqui na terra dos Caldas Aqui, subindo Jardim, subindo para a esquerda, a galera vem logo aqui atrás Isso aí, vamos subindo aqui, subindo na terra A subida tem mais ou menos aqui, sete quilômetros de subida A pista bem legal, subam boas, mas na frente a todos nós começamos a ficar mais acessórios, mas não são muitas curas Vamos comigo aí na frente, na vista de Morte, que é Jardim, logo atrás dos Caldas na Tua Mexe E aí vamos lá ver aí E aí tá aí Um pouco de uma piscada aí Vamos ver aqui a uma churidão por cima Vamos ver aqui E foi? Ah? Estão comendo? Vamos! Vamos ver aqui E aí vamos ver aqui na terra da casa e vamos ver aqui Ok, vamos lá! Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui Ei, vamos ver aqui É aí, vamos ver aqui Embora! Entra aí cuidado com a curva Geralmente sim, é bom observar as explicações, é bom ter cuidado Finalizar a nossa passagem É isso aí! Não tem nada para dizer... É isso aí, é o que você... A gente está com uns graus de pôo aí, o que você vai buscar? É isso aí... Que pena mal... Fica! 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 Fica aí galera, um pouquinho foi um pouquinho da subida logo mais na frente e mais hein! Fica! 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 Esse doido é curvado! Fica! 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 Fica!